Nós estamos aqui na estação de tratamento de esgoto, Maria José Ribeiro, é uma obra que ficou há muitos anos parada, a nossa gestão, Salim Renato, retomamos essa obra. Nós sabemos que o tratamento de esgoto é uma obra importante para todos os municípios do Brasil e aqui em Santa Vitória não é diferente. Essa obra tem uma grande importância para o meio ambiente, é uma estação de tratamento de esgoto sanitário, então a partir de agora o nosso esgoto sanitário tem um tratamento correto aqui nessa unidade e a gente faz um lançamento adequado, respeitando os parâmetros e as legislações ambientais, não poluindo nossos córregos e rios do nosso município. Esse tratamento de esgoto para o José Ribeiro é muito importante para o nosso município e nós, da Câmara Municipal, faz o que melhor é para o nosso município. Por isso que estamos aqui prestigiando essa enorme obra que está sendo entregue hoje para o nosso município. É uma obra de grande importância para Santa Vitória e quis prestar uma homenagem para minha mãe e colocar o nome dela em Santa Vitória, então para mim eu fiquei muito emocionado, a família inteira está emocionada. O que nós temos que fazer é cuidar do nosso esgoto e o nosso esgoto tem que cair no rio limpo, é isso que nós estamos fazendo aqui em Santa Vitória. Nós temos que ter responsabilidade com a parte ambiental e o meio ambiente agradece.